Olá pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Bom, hoje temos uma grande novidade para vocês, isso mesmo, a financeira J.I. Consignado. Gente, olha só que oportunidade incrível está chegando até você neste momento. Empréstimo para aposentado, pensionista, funcionário do estado ou funcionário federal, assalariado no carnê ou no cartão de crédito. Atenção aposentados e pensionista. Aproveite a grande oportunidade para adquirir o novo, fazer o refi ou até mesmo portabilidade do seu contrato e comece a pagar somente daqui a 90 dias. Corre que ainda dá tempo. A J.I. Consignado faz empréstimo para todo local do Brasil. Gente, não fique de fora. Entre agora mesmo em contato com a J.I. Consignado e faça o seu empréstimo. A J.I. Consignado e faça o seu empréstimo. E aí A J.I. Consignado e faça o seu empréstimo. E aí Legenda Adriana Zanotto